Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, rapaziada. E se você gosta dos vídeos de Brawl, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo pra apoiar o canal também. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, assim você vai estar apoiando aqui o conteúdo que eu tô fazendo. Também ative o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Hoje, mano, estou chegando aqui perto dos 12 mil troféus, eu tô jogando aqui com o Super Brawl, que vai me ajudar a chegar nessa marca. E o mais legal de tudo é que eu vou ganhar uma mega caixa, rapaziada, uma mega caixa por chegar aos 12 mil troféus. Então, tô animado pra isso. Bora tentar aqui conseguir esse feito. Muito obrigado ao Super Brawl por me ajudar aqui a conseguir os 12 mil troféus, né, mano? Então, partiu, mano. Partiu, tô com o Leon, ele com o Dinamike. Bora tentar ficar entre as melhores equipes aqui. Cuidado com essa Max, mano. Cuidado com essa Max, que tava forte, mano. Tava com 6 cubos de poder. Ô, louco, ela acabou morrendo pro Spike, mano. Vamos lá. Nossa, mano, tem alguém com 11 cubos de poder aqui. Tava muito forte. Nossa, combate já. Já manda o combate aqui. Olha que da hora. O Dinamike tem um poder de estrela que ajuda ele a ficar... Sei lá, ele consegue... Ai, eu quase consegui acabar com o Corvo, mano. Sei lá, ele consegue dar uns pulinhos, mano. Muito interessante isso. Mas, beleza. Ficamos em segundo, não tem problema. Mas, a gente vai ganhar quantos troféus? 7 troféus. Boa, boa. Tá dando certo, mano. Tá dando certo. Partiu aqui. Bora mais uma partida aqui com o Super Brawl. Partiu, galera. Tem até evento de chuva de moedas. Então, tá favorável pra jogar hoje, mano. Partiu, Dinamike. Depois eu fiquei curioso, mano. Que poder de estrela é esse que o Dinamike consegue dar uns pulinhos, mano? Mó da hora, mano. Achei da hora. Da hora demais, mano, pra falar a verdade. Deve ser bem útil em alguns casos. Meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Tão seguindo nós, mano. Tão seguindo nós. Que isso? O Dinamike deu o pulo. Nossa, nossa, nossa. Foge, Dinamike. Você consegue, meu parça? Boa. Ele conseguiu fugir, mano. Nossa, que susto, rapaz. Não vou conseguir voltar daqui a pouquinho. Mas, o Super Brawl salvou a gente, mano. Valeu. Voltei, galera. Ó, vamos aproveitar que eu voltei com o poder e tudo, mano. Bora. Bora fazer aquele dano bom. Bora fazer aquele dano bom. Bora acertar. Nossa, não, 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 não. Que sorte que ele teve, o Max, mano. Vamos, vamos. Vamos, rapaz. O Super Brawl consegue. Nossa. Ele conseguiu mais... Nossa, o Max teve muita sorte também, mas conseguiu mais sete troféus, o que é muito bom. Tudo bem. Não estamos conseguindo o primeiro lugar. Por detalhe, né, rapaziada. Por detalhe, mas estamos avançando em troféus. Já conseguimos 14 nessa partida. Dois segundas colocações. Agora é só tentar ganhar essa daqui. Acho que GG, mano. Depois de ganhar essa daqui, a gente vai conseguir... É... Nossa, cuidado! Boa, boa. Bora tentar afastar esses caras daqui. Nossa, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos tentar. Bora tentar aqui fugir com o Leon. Cadê o Dinamike? Cadê o meu companheiro, mano? Cadê o meu companheiro? Bora tentar ajudar ele aqui. Boa, boa. Nossa, é muito louco esse poder de estrela dele, mano. Muito louco mesmo. Ele consegue fugir assim. Com esses pulinhos. Eu quero ver esse poder de estrela. Quem tem esse poder, comenta aí, mano. Muito louco, de verdade. Olha que da hora. Ah, entendi. Se ele tá aqui em cima dele, as... As bombinhas, ele consegue pular. Isso que faz, mano? Que da hora. Que louco. Ele pode desviar dos tiros, né? Acho que é isso. Pra isso que serve, né? Bom, vamos ficar um pouco aqui na espreita. Só esperando ver o que acontece. Boa. Ô, louco. Alguém da equipe morreu, mano. A Tara matou a Rosa. Beleza. Ó, tem alguém aqui, mano. Tem alguém aqui, certeza. Opa, tem o Brock aqui, mano. O Brock tá preso, mano. Nossa, mas tá vindo um time muito forte. É o time primeiro. Acho que é o primeiro lugar esse time aí. Porque tá com 12 cubos, mano. De poder. É muita coisa aí. Boa. Bora manter a calma aqui. Três equipes restantes, hein? Olha o Brock. É combate agora. É combate, mano. É combate. Eu tenho que manter a calma agora. Nossa, eu vou morrer. Nossa, galera. Vamos matar o primo aqui. Nossa, rapaz. Um de cada time morreu. Vamos tentar acabar com o primo. Não, que sorte que ele teve, mano. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos. Muito bom, mano. Ganhamos. Quantos troféus a gente ganha? Nove troféus. Vamos ver somente quanto falta aqui. Vamos fazer mais uma partida. Mais uma partida garante chegar nos 12 mil. Então partiu. Saideira agora. Conseguimos, então, bons resultados aqui. Bora tentar vencer agora a última também. Beleza. Partiu, mano. Partiu. Achei muito louco também essa skin do Dinamaic Cozinheiro. Do Dinamaic Chef, né? Olha que da hora. Esses pulos que ele dá, mano. É muito, muito útil isso daí. Nossa, que sorte que a Bia teve, mano. Ela acertou lá de longe. Nem queria me acertar, mas acabou tendo sorte, né? Tá. Beleza. Mantenha calma agora. Olha que louco, mano. Muito louco isso, né, rapaz? Muito louco isso. Deixa eu seguir aqui o Dinamaic. Vamos lá. Bora ficar aqui. Ele fica fugindo de mim. É louco, Super Brawl. Que isso, mano? Que isso? O cara não deixa eu ficar perto dele. Bom, vamos ficar aqui um pouquinho, então, mano. Bora ficar um pouquinho aqui de boas. Olha, deu um pulinho pequeno agora. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Olha o 8-bit com 4 cubos de poder. Mano, ter cuidado aqui. Tá. Tá na hora de sair, eu acho. Tá na hora de sair. Bora dar a volta aqui. Ele conseguiu dar a volta com o Super dele. Nossa. Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer. Eu morri. Meu Deus. Não. Não, rapaz. Não. Morremos. Meu Deus. Deu ruim. Deu ruim essa partida, galera. Deu ruim essa partida. Mas não perdemos nada. Deixa eu só voltar aqui. Só pra ver como que tá. Eu cheguei. Nossa. Faltam 3 troféus. Faltam 3 troféus. Vamos lá. Vamos lá que faltam somente 3. Somente 3 troféus, galera. Beleza, mano. Agora tem que ser a partida da vitória, mano. Tem que ser a partida da vitória. Eu acho que a gente vai conseguir aí garantir a vitória e os 12 mil troféus. Mano, eu tô confiante. Foi muito boa essa dupla aí com o Dinamarca e o Leon. Gostei bastante. Então... Olha o Frank aí. Cuidado com o Frank, mano. Sai daí, primo. Sai daí, primo. Boa. Conseguimos acabar com o primo. Boa. Super Brawl. Jogou muito. 4 equipes restantes. Tem um Frank aqui ainda, né? É impressão minha ou tem? Não. Ele fugiu, né? Ele fugiu. 3 equipes restantes. Mano, eu acho que esse resultado garante pra mim os 12 mil troféus. Valeu, mano. Valeu. Boa. Acabar com essa Nita aqui. A gente tá rushando, mano. Tamo jogando meio agressivo. Não sei se isso vai ser muito bom, mano. Perigoso até. Nossa, cuidado com o robô. Cuidado com o robôzão. Sai daqui, primo. O primo tava tentando me seguir. Que é isso? Deixa eu complicar aqui. Ai, ele conseguiu se escapar. Ó o Frank aqui. Achei o Frank, galera. Achei o Frank. Vem aqui, Dinamike. Olha, o Frank tá encurralado. Bora fazer aquele dano. Nossa, ele conseguiu fugir, mano. Tá, vamos voltar com a minha dupla. Não posso deixar a dupla sozinha. Combate, combate. Vamos ver se a gente consegue. A gente tá em desvantagem porque os caras estão muito fortes aí em relação a cubo de poder. Em relação com a gente. Nossa, o coach certou uma sequência de tiros muito boa em cima. Nossa, ele quase conseguiu matar a Nita. Foi muito bom, mano. Mas conseguimos sete troféus. Tá ótimo, rapaziada. Queria agradecer aí ao Super Bro que me ajudou a atingir essa marca de 12 mil troféus. Então, muito obrigado aí por me ajudar, Super Bro. Então é isso, rapaziada. Valeu, Super Bro que me ajudou a chegar aos 12 mil troféus. Agora tá na hora de abrir essa mega caixa, rapaze. Então agora é só abrir. Bora ver o que essa mega caixa nos guarda, mano. Partiu. É, 218 moedas. Temos Tic, temos Poco, temos BB. Nossa, 20 pontos pra BB. E a última, 26 pro coach. Ah, não tem mais uma. Sandy, 76, mano. Nossa, muito bom. Vou conseguir melhorar o Sandy e 3 gemas. Rapaziada, boa. Dei mais um passo aí pra conseguir zerar meu caminho de troféus. Agora faltam 2 mil e 500 troféus, eu acho, pra conseguir todas as metas. Então, muito obrigado, rapaziada, por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho pra receber a notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho